Vem cá, você já percebeu que quando você acaba se desinteressando pela pessoa, é aí que ela fica interessada em você? Claro, que se houver um mínimo ali, né, de interesse, obviamente. Mas você já percebeu que quando você dá aquela desencanada, aí que a pessoa se interessa por você, vamos falar sobre isso agora? Então, se liga aqui nesse vídeo que eu vou te entregar muita coisa a ver. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Dutra, eu trabalho aqui na internet, falando de relacionamentos, autoestima, sempre empoderando a mulherada que chega aqui e quer saber mais sobre relacionamentos, como se cuidar, como se amar. Então, vem pra cá, se inscreva no meu canal que eu tô te esperando, maravilhosa. Compartilha esse vídeo com as suas melhores amigas, maravilhosas, aquelas que precisam realmente daquela ênfase na vida, sabe? Que ela vai fazer a boa, então compartilha com ela, dê um like aqui, bora pra cá. É engraçado isso, porque a gente se pega muito nessa questão de quando a gente começa a meio que perder um pouco de interesse pela outra pessoa, claro, né, às vezes isso acontece naturalmente quando você não tem mais interesse por ela, porque a pessoa realmente não te faz tanto, assim, não chama tanta atenção. Às vezes você ficou com ela e tal, mas nem era tudo aquilo que você imaginava, e talvez você também não estivesse tão afim dela assim. Mas é engraçado que quando você é muito afim de alguém, me conta se isso já não tinha acontecido, conta aqui nos comentários que eu quero ver. Às vezes você é super afim de alguém, super afim, tá louca pelo cara ou pela mulher, enfim, tá ali e tal, e fala, gente, eu quero essa pessoa pra mim, eu quero, eu quero, eu quero, faz de tudo pra que dê certo esse relacionamento, viradinho até uma obsessão sua, pra que dê certo esse relacionamento. E por mais que você faça, você começa a perceber que não vai pra frente, sabe? Puxa, Carol, tentei, faço isso, vou, sabe, dou todas as oportunidades pra pessoa se encontrar comigo, pra gente conversar, mas não vai, parece que tá assim, ó, um negócio que tá parando esse relacionamento. Por que que acontece isso, né? Porque talvez a outra pessoa não esteja tão afim assim da relação, talvez ela não esteja tão aberta. Ou então, porque você está muito ali dentro dessa relação, forçando às vezes essa relação pra que ela dê certo. E a outra pessoa, ao perceber isso, ela perde um pouco o interesse, que é o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? A pessoa, ela tem que sentir uma atração em querer te ter, em querer lutar por você. E quando tudo isso fica muito fácil, naturalmente ela perde esse interesse. E aí, minha gata, o que que acontece? Muitas vezes, no relacionamento tem isso, não sei se você já percebeu, mas tem uma hora que um gosta mais e outro gosta menos. Tem uma hora que um se interessa mais, outro se interessa menos. Não tem assim um equilíbrio total, tem sempre assim, uma diferençazinha. Um que doa mais, o outro se doa um pouco menos. Presta atenção nisso. Como que você pode mudar isso, né? Como que você pode fazer com que aquela pessoa te queira verdadeiramente, se interesse por você verdadeiramente? Quando você meio que perde o interesse por ela. E isso acontece naturalmente. Ou seja, às vezes você tá tão em cima desse relacionamento, você quer forçar tanto, fazer com que ele dê tanto certo, nossa, de todas as maneiras, que a pessoa, ela se sente incomodada. Ela não vai falar isso pra você, mas ela não sabe, ela se sente incomodada. Ou então, se você já tem um relacionamento já há um bom tempo, e tá sentindo que tá meio, sabe? Que só você faz, e você sente que outra pessoa tá um pouco distante de você, que ela não engaja muito ali na relação. Então, o que que acontece? Ela acaba ficando ali naquela amorosidade, naquela zona de conforto. E aí, meu amor, o que que você precisa fazer? Você precisa cuidar de você. Você precisa rodar a baiana, gata. Você precisa procurar as coisas que vão fazer você uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais próspera, uma pessoa que se ame cada vez mais. Então, a gente sempre tem que tá cuidando da nossa autoestima, cuidando da gente, cuidando de você, indo atrás das suas coisas, não ficando só esperando o outro, o outro, o outro, a vida do outro, focada só no outro, esperando que o outro decida que relacionamento vocês vão ter. Meu amor, esperar que o outro queira um relacionamento com você. Ai, Carol, mas ele não se decidiu ainda. Meu amor, quem tem que decidir é você. Se você tá numa relação que outra pessoa não se decide, já há algum tempo, que a pessoa só tá te enrolando, quem tem que decidir é você. É você que tem que pegar ali as rédeas da tua vida e seguir em frente. Você não tem que tá de passageiro no avião da sua vida, você tem que tá de comandante ali, você tá do lado esquerdo ali, ó, comandando todo o avião da sua vida e indo sempre pra frente. Então, minha cara, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes a gente deixa de nos amarmos. Eu sei que você já deixou algumas vezes, eu sei que você se abandonou algumas vezes, é ou não é? Eu sei que isso acontece, porque isso tá alinhado muito com essa baixa autoestima, em pensar nos outros, em colocar todo mundo na sua frente. Eu sei que você faz tudo pros outros e esquece de você. Eu sei que você também deixa um pouco de lado aquele autocuidado, não é sempre que você tá afim. Então, meu amor, bora cuidar de você, da tua vida, se colocar em primeiro lugar. A partir desse momento que você começa a dar esses primeiros passos, cuidando da sua vida, das suas coisas, a outra pessoa naturalmente começa a se interessar por você. Sabe por quê? Porque você deixa de ficar ali parada, esperando que algo aconteça, só olhando pra vida dele, só focando na vida dele. E aí, você começa a olhar mais pra você. A partir desse momento, ele começa a perceber que existe algo de diferente. E isso foi natural. Não adianta você querer fazer nada forçado. Ah, eu vou fazer isso pra que ele olhe pra mim, pra que ele queira ver atrás de mim. Tudo começa com a gente, tudo começa com você, a partir de uma mudança de comportamento. A partir do momento em que você se olha, se aprecia, e você tem aquela certeza que você precisa se cuidar. Aquela certeza que é você por você mesma. Que ninguém vai vir aqui e te tirar de onde você tá, a não ser você. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Somos nós que vamos ter que nos reerguermos. Temos a ajuda de várias outras pessoas, sim, teremos. Mas tudo depende de você. Então, a partir do momento que você se olha, que você se cuida, naturalmente você vai deixando a pessoa pra segundo, terceiro plano. Aí sabe o que acontece? O desinteresse. Por que você tava fazendo isso? Porque você só olhava pra ele. Porque você só colocava ele aqui em cima. Era ele a primeira, a segunda e a terceira opção da sua vida. Você, você vinha lá pra trás. A partir do momento em que você se coloca em primeiro lugar, que você se ama, que você se prioriza verdadeiramente na sua vida. E começa a olhar, opa, peraí, eu tenho o meu valor, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa maravilhosa. Você é maravilhosa, você é especial. Então, cuide de você. Olhe pra você e por você. Nisso, fazendo isso, naturalmente, você olha que, puxa, tudo isso que eu fiz pro cara, e o cara nunca me valorizou, muito pelo contrário, quanto mais eu fazia, menos ele me valorizava, menos ele me queria. Não, o que que é isso? Eu preciso levar um tapa na cara aqui pra aprender. E a gente tem que falar assim com a gente mesma, tá? Eu preciso, peraí, até quando eu vou ficar aqui atrás de uma pessoa que realmente não me quer, não me considera, não me valoriza? Não, peraí, eu não mereço isso, não. Eu vou procurar quem me queira, quem me trate bem, quem esteja alinhado comigo, quem tenha reciprocidade, uma pessoa que seja leal, que seja sincera, que seja respeitosa. É isso que você merece. Não uma pessoa que te trate mal, que fica ali, ó, sentada, esperando que você faça tudo por ela. Não, gata. Absolutamente não. Então, esse desinteresse, ele sempre vai rolar quando você se prioriza, quando você se coloca em primeiro lugar. Eu sei, nós mulheres, a gente tem essa coisa de sempre colocar o outro, isso já vem vindo de uma cultura aí de muitos e muitos anos atrás, em que a mulher é sempre, né, fazendo pelo outro e esquecendo dela mesma. É claro que, sim, numa relação, a gente tem que fazer pelo outro, mas a gente tem que receber. A partir do momento em que só você faz e não recebe nada, você tá entrando num relacionamento tóxico. Isso não é legal. Quando a gente faz tudo pro outro e esquece de nós mesmos, a gente tá entrando num ciclo de dependência emocional e isso não é bacana. Isso não é legal. Isso faz com que você se sinta mal cada vez mais, com que você se desvalorize cada vez mais. E você não se amando, não tem como a outra pessoa te amar. Como que o outro vai te amar se você não se ama, minha gata? Então, bora se cuidar, bora olhar pra você, bora dar uma mexida aí nessa tua vida, para de ficar olhando ele, esperando dele, fazendo tudo por ele e não recebendo nada em troca, porque você não merece isso. Você merece tudo por você. Estamos num relacionamento legal? Há troca? Há reciprocidade? Então, vamos juntos, caminhando juntos, um oferecendo ao outro. Aquela companhia legal, aquele companheirismo bacana, legal, onde há uma troca bem bacana, bem recíproca. Agora, se é só você que dá as caras, se é só você que rema esse barco, minha amiga, chegou a hora de você remar o barco da tua vida. Pegar ali, ó, o comando do teu avião e seguir em frente, tá? A partir do momento que você se ama, que você se cuida, que você se prioriza, você absolutamente acaba perdendo o interesse pela outra pessoa. E aí, meu amor, e aí, que o jogo vira? E aí, é só nadar de braçada. Tá certo? Anotou? Ficou ligada? Prestou atenção? Então, compartilha esse vídeo agora com as amigas que elas vão gostar, vai ser legal pra elas. Se inscreva aqui no canal que eu tô te esperando, maravilhosa. Bora dar um like aí, vamos que vamos. depois eu apareço aqui, provavelmente amanhã. Beijo grande, se cuida e até mais.